Música Fala galera, chegamos em Dulador Dulador, o nome é bem difícil de falar é uma praia aqui que pertence ao condado de Dublin mas assim, chega em Dublin pega um busão, meia hora de busão mas eu queria vir aqui há muito tempo parece ser bem bonito é muito lindo, mas tá um frio também a pessoa só conseguiu vir no inverno tá um frio de doer então galera, aqui tem a marina o porto, bem bonito bem bonito mesmo valeu a pena quase desisti de vir por causa do frio mas o pouco que eu já tô vendo aqui já valeu a pena olha que lindo olha que bonitinho no caminho tem essas casinhas deve ser alguma coisa histórica não sei o que que é agora eu vou pegar aqui o pia pra ir lá embaixo então galera, agora a gente tá caminhando as gaivotas que linda pra chegar lá no pia, no farol o negócio que tem lá embaixo tá vendo? gente, tá uma ventania mas tá um frio de doer mas olha as gaivotas que linda olha que lindo gente tem um murão que tem que andar mas nem se chega assim com o centro do muro tem a raia né tem volta do pia muito vento, muito frio mas olha isso tem muita gente caminhando tentando chegar lá lá naquele negócio lá tô conseguindo dar o som por conta de luba e eu descobri uma passagem nesse muro de pedra e consegui chegar até aqui pra gravar pra vocês olha isso gente me lembrou até a Grécia esse som eu tô filmando mas eu não tô nem enxergando olha que lindo depois de andar pra caramba no freio a gente chegou aqui no farol a gente andou de lá até aqui o sol tá lindo né pena que tá um vento que parece que tem temperatura negativa tá muito lindo né gente lindo na galera lindo lindo eго vaga vaga que Que lugarzinho, gente Bem cidadezinha de praia mesmo Mas é bem bonito Aqui é o centro da cidade, gente É bem bonitinha Tem bastante coisa Aqui é o shopping Tem bastante bastante coisa Tem um centrinho legal E é isso aí, galera Com essa imagem maravilhosa A gente encerra o vídeo aqui De Doladori Deixa seu like Compartilha com todo mundo Até semana que vem Beijo, tchau